Aos poucos a gente vai ter aí o frio perdendo força no sul do Brasil, já existe uma chance de chuva no extremo sul nesta sexta-feira por causa da aproximação de uma nova frente fria e a temperatura máxima já chega aí aos 29 graus no oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná. A chuva que vai atingir o sul do Brasil é fraca e não deve passar dos 20 milímetros até o dia 3 de setembro.